Tão os cara aí, rapaziada, Juninho, Mbappi tá ficando um tempo aqui em casa E a gente vai tá voltando com os vlogs indo pro treino, pô Tamo junto, já siga ele no Instagram, hein Mbappi, zagueiro, inspiração pra muitos zagueiros aí do Brasil Que sonham em ser uma promessa de futebol Juninho, ponta direita do Serrano, mano Vai... vamos tá indo dormir cedo, né, não, Juninho? Já desliga o celular pra vocês irem dormir, meu filho Tô botando isso pra dormir cedo, rapaziada Porque aqui em casa é que nem eu sou germano, meu filho Respirou pra ganhar 10 O carro que eu sou pra carregar aí O celularzinho, o celularzinho, Mbappi Tô me cedo, mano Tem que entregar o celular, rapaziada Tô me cedo, mofinho Cadê o carro que eu sou pra carregar aí? Para, Juninho, para, meu filho Tá em treino amanhã, rapaziada Vocês vai na aula amanhã? Eu vou Então, rapaziada, o vlog vai começar com Juninho pra escola amanhã Continue assistindo e vai pra aula Vou tá gravando e saindo Vindo com o Kylian E aí, se depois não vai pro treino Mbappi vai falar o menor, Mbappi é... É bom ficar aí É bom, né, já passei de ano Já, sim Eu já passei, mulher É tão rápido Tireias vem tudo, filho Tireias vem tudo Aham, valeu, mano É isso aí, eu tô falando pra tudo Tamo junto Isso aí, eu já passei Valeu, rapaziada Amanhã a gente volta com esse vlog Vocês telefone não é dessa casa Aqui da minha casa Valeu, tamo junto Segue a gente no Instagram, pô, tá parecido Me siga lá no Instagram, vocês também É, eu quero Valeu, tamo junto É nóis E até amanhã Vai lá, ônibus Vem, hein E aí, só pegar as mãos aí, tá indo pra aula agora Depois Dar a volta e ir pro treino Aí, ó Essa é a nossa vida Todo dia 5 horas da manhã Levantando Aí, tá pra... Valeu, galerinha Beijo, beijo, beijo Pra vocês todos Um bom dia Tchau, gente Beijo pra todos vocês E um bom dia Que a paz esteja com todos vocês Valeu É pra levar o sentido, é o mesmo? É cedo? É cedo, meu amor 6h40 Porque ele... Você fala do Dani Que ele coliga o dedo Vou dar um mensagem, tá? Falou? Olha, Julinho Juninho, antes e depois ele ia fazer Eu vou dar um mensagem, tá? 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 junto foi pra aula aí rapaziada lembapi dormindo fácil e é isso galera quando eu voltar da aula vou começar o blog do treino pra vocês tamo junto e continua assistindo a gente continua acompanhando a gente que a gente vai tá trazendo evolução pra vocês aí do juninho e do mbappé agora também tá aqui pra ele então rapaziada continuando aí o vlog mano vamos tá partindo do treino agora juninho com seu costa do luva de pedreiro rapaziada acho que vai estar indo só eu e juninho mesmo cadê o mbappé junto o mbappé teve que ir rapaziada acho que por que que teve que ir antes aí o uniforme dele ficou lá na na casa dos caras lá do seu germano pô vini dedé mbappé tá fugindo do seu germano sabe o que o mbappé tá gostando do seu germano pô vini dedé mbappé tá gostando do seu germano pô vini dedo eu estou pensando tá voltando aí o campeonato é o luva o nosso que lançar um mini filme engenheiro do mundo você tá com forte golzinho dele vocês quer que nós lance um mini filme apesar de eu comentei a hashtag mini filme eu não sei rir E aí, Jumbi, rapaziada Com seus Uabaqui O que é esse? Cinelo Só os raízes vão saber Uabaqui Cinelo Você não lembra de mais que é essa frase, não, cara? Quem lembra, comenta aí, rapaziada Com seus Uabaqui Vou dar uma dica, Tóquio Quando o cara chega lá na escola A mulher fala, o que é o Uabaqui Não, ela só fala assim O Uabaqui É o tênis, mas é o tênis em tipo o chinelo Igual a gente tem Agora que não vai chegar a tempo hoje Não, mas ele tipo, ele vai Ele teve que mais, ele pegou a van Vai parar ainda lá no seu germano Não, o Dini vai levar As coisas a Deus Ele só vai vestir a camisa Ah, tá Ele vai vestir lá no treino mesmo Olha aí, pai As meninas da escola sentiam vídeo Uma menina vazia Manda um salve para as meninas da sua escola, hein, Dini Olha aí, Mbappé Olha aí, Mbappé Cadê? Fica esperando, Mbappé Ei, encontramos com o Mbappé ainda, velho Mbappé Oi, Mbappé Oi, Mbappé Você vai me pegar dos caras, vai me pegar da mãozinha Olha o abacão Você vai ver os uabaqui dele Olha o abacão Oi O Mbappé 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 Fala do Mbappé O Mbappé Tá reguado agora, filho Esquece Que isso Olha, cheguei, olha lá Chegou a van Aí, aí, você não pode, tá vendo? Olha lá Ferreirão, moleque Tá Olha, tá vendo? E isso, mano Como é que eu vou colocar no fone? E isso Entendi Tem uns caras russadas, mano Esse é o posto, filho Olha lá O parado é uma rachada Se nós atrasa um cadinho de ninho Quando eu sei que quando eu tava subindo o morro Passou logo três 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 Então é isso, rapaziada Vou tá pegando a van aqui Essa mochila é sua, né, Mbappé? É Depois eu te entrego Têm uma vinda Prão Vuteram M后 Três 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 Nu Três Não importa, tem que ver o negócio da mina que o ídolo tá bem gravando, vai dar Não, não tá dando pra vir não, pô Vai Não sei Não, não tá bom Não, tá bom Se a gente for, não passa de tartaruga que nós chegamos a 11h30 Mas como é pontual, eu vou no passo de tartaruga Quantas horas são agora? Você tem que chegar no treino que horas? 5h30 Pessoal, quantas horas? Que horas você tem que chegar no treino? Caraca Tô brincando Calma Ah, meu Deus Meu Deus do céu Tem que chegar no treino O moleque é bravo Ele não gosta de gastar Eu não Third Que houve essa faculdade? Elem tem que trocar de roupa ainda Meu Deus faz o cabelo eu bapia, machucaram ele Quem quer cortar o seu cabelo, Inatei? Cortaram o cabelo, Inatei, machucaram, Inatei, machucaram. Machucou na régua, deixou forte. Dá um salve no Instagram do canal. Dá um salve no Instagram do canal. Ficou maneiro, filho, deixa eu ligar o flash. Olha lá, peraí, deixa eu ver. Deixou forte, então? Do porra que ele rolando, Inatei. Dá uma olhada com o André. Mbappé! Calma, ficou maneiro, mano. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o Mbappé falou foi Caramba, machucaram o meu corte, mané. É, mas quem? Ele espaçou. Ele escondeu de sorte. Ele espaçou tanto que não dá nem pra ver. Tá igual oca de índio, mano. Mas o meu também tá do mesmo jeito que o dele. Olha o meu, tá feião. O meu ficou grandão aqui, se mastiga. Oca de índio, caralho, esse cara é mal, mano. Enquanto o pai, o pai tá na ré, o pai tá na risca. Juninho, acho que ele é o Neymar. O homem tá na risca. Expectativa? Enquanto o Mbappé... Expectativa ser o Neymar. Realidade, vira aí. Lugo de bebê. Não, mas tá bom. É mesmo. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Olha o rei Julian aí, rapaziada. Timão. Para de rir, cara. Mbappé. O cara tá morrendo. Nuno Mendes, filho. Mbappé. O Júnior é o Nuno Mendes, não é não, Júnior? Sai, você quer ir do Nuno Mendes. Vem do Nuno Mendes. Mbappé, rei dela. Vem do Nuno Mendes. Então, rapaziada, eu acho que eu não vou gravar o treino. E... Ele não pode. É. E, mano, quando tiver jogo eu vou estar fazendo vlog e é isso. Valeu pra assistir o TEC. Liguei. Acabei de crer que eu não tô conseguindo mais jogar em grama, não. É mesmo, os caras treinam no sintético e às vezes tem jogo que é grama normal. Isso atrapalha muito. É grama natural. É, grama natural. Não é que atrapalha, mas é diferente, pô. Exato. Porque eles tão acostumados. É. Eles pegam o hábito. Mas é isso que eu falo, filho. Tem que saber se virar nos dois. Igual a mesma coisa o jogador que joga aqui no Brasil e depois joga na altitude. Diferentasse. Mas o Neymar também jogou grama sintético, mano. Mas grama sintético é melhor. Pra jogar a bola corre mais. É. Compensação você cansa mais. É isso, rapaziada. Encerrando mais um treino. Mais uma vez não gravei o treino, mas qualquer dia eu tento gravar, pô. Estamos dando um salve aí pros menores do Sub-11. Ai, pensione! Tchau, tchau.